E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Founders Fortuny. Se vocês gostam dessa série, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também, que são demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte. Estamos aqui, então, com a nossa colônia mais viva e pujante do que nunca, tá? Fizemos aqui, não só terminamos, na verdade, as casas, mas completamos vários desejos colocando móveis nas casas, o que deixou as casas bem cheionas, né? Eu acho que as casas estão ficando até pequenas, na verdade, para essa galera. Mas, enfim, eu não tinha condições de fazer casas grandes. Talvez, o que a gente pode fazer é passar os caras que estão mais exigentes para casas maiores e os novos colonos que estão chegando, que não tem muito desejo ainda, para as casas mais antigas e pequenas. Acho que é uma boa ideia da gente aproveitar, tá? Mas, de qualquer forma, a gente está aqui, depois de, no último episódio, a gente ter passado por uma crise de comida fodida, que eu acho que já era, tá? Não vai ter mais, não. Por quê? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, galera, o regador, ele multiplicou em 100% o rendimento das plantações, tá? E o Renato, ele está 100% agora focado apenas nessas plantações. Isso quer dizer, então, que a gente provavelmente, agora, inclusive, vou fazer uma piada arriscada aqui, que é um desejo do senhor Renato, mas a gente vai continuar fazendo os desejos da galera, tá? Acho que isso agora deu um norte muito grande para a gameplay, mas, no final das contas, então, eu acho que cada plantinha dessa daqui vai render dois tomatezinhos, cada batatinha vai receber duas batatinhas, só não está plantando batata porque está na época, tá? Inclusive, na verdade, eu já desbloqueei com o Renato para a gente plantar morango, mas eu não desbloqueei para a gente plantar os morangos nas tecnologias, tá? Para a gente desbloquear isso daí, eu preciso de vir na cozinha avançada, o que eu não tenho ainda, tá? Mas a gente pode depois liberar. Inclusive, na verdade, a gente consegue liberar até cervejaria, tá? Mas, primeiro, eu imagino que eu vou fazer aqui outras coisas, as mais simples aqui, tá? Como decoração aqui, ó, tá vendo? Tem tapetes, tem também arquitetura. Isso aqui vai liberar novas opções de desejo para a galera, né? A galera vai querer ter um tapete, a galera vai querer ter umas portas, uns bagulhos diferentes na casa. E isso facilita para a gente, né? Porque esses itens aí são itens fáceis de construir, tá? Geralmente, exige só pano, algodão, que agora a gente está conseguindo bastante. E também madeira, que a gente consegue bem fácil também, tá? Então, no final das contas, eu acho que vai ser uma boa. Inclusive, a senhora Birgit, ela agora está ótima na parada aqui, tá? Ela está conseguindo pegar tudo sem muitos problemas. E o senhor Emil aqui, né? Que estava, inclusive, no último episódio morrendo de fome. Eu vou mandar ele pegar a pedra que eu estou precisando também para fazer algumas coisas. Suporte de arma, essas paradas, tudo precisa de pedra, tá? Então, bora aqui fazer um mutirão para pegar o mais de algodão possível e também pegar o mais de pedra possível para já fazer o mais desejos da galera. E a gente já tem também já fazer uma base econômica, tá? Já estou começando a preocupar bastante com isso. Eu ainda não consigo plantar algodão, tá, galera? Olha, mais gente me atacando. Olha, eu vou ter que eliminar essas tribos aí, tá? Vou ter que dar uma de espanhol aqui e dar uma atacada naquelas tribozinhas ali, mano. E realmente, tá? Para plantar algodão, eu tenho que me tornar silvicultor, cara. Ah, é por isso, então. Silvicultor? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem esse cara que é nível 11 de silvicultura, né? Plantar pinheiro, ferramenta de pedra. A gente pode liberar isso, né? Plantar pinheiro, plantar macieiro, plantar algodão. Maravilha, ó. Consegui liberar literalmente tudo desse cara na parte de silvicultura. O cara masterizou o bagulho. Agora a gente consegue plantar, pô. Maravilha, a gente vai plantar os algodão ali já de uma vez, então, tá? Na minha base. Acho que vai ser mais interessante, né? Inclusive, na verdade, eu posso fazer uma plantação relativamente grande porque o pano, ele faz roupa, faz tecido. E isso é exatamente o que eu acabei de falar. É uma coisa maravilhosa para a gente usar de base econômica, tá? Então, a gente pode agora começar a vender coisas provenientes do algodão. Mas para isso, obviamente, eu vou precisar de uma plantação relativamente grande de algodão, né? Inclusive, na verdade, ó, estou vendo aqui que tem uma plantação de flor. Mas será que a gente colhe essa flor? E está falando que se a gente não cuidar dela, elas morrem. Talvez só da beleza mesmo, né? O que deve aumentar o humor da galera. Mas cadê os nossos queridos algodões? Vem aqui e vamos colocar uma porrada, tá? Até lá na frente, ó. Perfeito. Isso aqui já vai render muito mais do que, sei lá, os arbustos todos de algodão que eu coloquei aí para a galera coletar, tá? O que é ótimo, né? Estou precisando mesmo, cara. E agora a gente vai conseguir também melhorar muita logística, né? Porque a galera não vai precisar de longe para pegar algodão, está do lado da casa. E se eles utilizarem o regador para fazer isso daí, vai ser melhor ainda. Porque eu não sei quem colhe. Quem colhe é o silvicultor ou é o agricultor? Eis a questão, tá? Mas para plantar é o silvicultor. A gente viu aqui agora, né? Então, vamos esperar aqui um bocado. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Dia de preguiça. A vida não foi melhor para a Catarina e hoje ela está se alcalmando. Ah, mano. Eu estou precisando de fazer uma casa para ela, tá? Vou juntar um bocado de madeira, fazer mais alguns desejos e a gente já faz essa parada. E, meu Deus do céu, os caras já me atacaram aqui com tudo, mano. E já está dando treta ali, velho. Meu amigo. Agora o bagulho ficou louco, tá? Senhora Birgit, por favor, vai ali, mano. Eu vacilei aqui, caralho. Eu esqueci aqui que os caras iam me atacar. Eu não juntei todo mundo, não, mano. Porra. Aí fudeu para nós, hein? Ô, senhora Catarina. Saia daí, mano. Ainda bem que os caras vêm só no tapa, né? Tem alguém sangrando aqui ou está todo mundo só desmaiado mesmo? Só está ferido normal, desmaiado mesmo. Está de boa até. A gente ainda vai conseguir peitar eles. Mas era para ter sido mais fácil, né? Tudo bem que agora veio quatro pessoas também, né? Vamos combinar que já veio um bocadinho mais de gente aí para cima de nós, né? Mas a gente mesmo assim... Mano, os caras estão dando literalmente arregadosada no cara, velho. Vai entender, mano. Enfim, vamos colocar uma tala na perna desse garoto aqui. Por favor, senhora. Aliás, deixa eu ver o que ela consegue fazer, ó. Ah, a gente não consegue liberar mais nada, não, né? Enfim. Vamos levar, então, a galerinha para as camas, então. O que vai ser melhor, né? A gente trata eles lá. Bora lá. Duas pessoas esmaiaram. Meu Deus. Sem contar as outras ficaram feridas. É. Essa batalha aí não foi lucrativa, não, hein? Será que vai dar para colocar a tala? Vai, vai sim. Perfeito. Então, bora esperar tratar a galerinha. Tem ninguém morrendo nem nada. Só curar mais rápido mesmo, né? E, senhores, o Raimundo não está conseguindo andar. Já tentei duas vezes colocar a tala e não rolou, tá? A senhora Birgit aqui já está tendo dificuldades para tratar a perna quebrada do bicho. Ele não está andando, tá? Então, eu perdi um trabalhador, basicamente, tá? Não tenho o que fazer. A Catalina também está pistolaça, então eu estou com menos dois aqui, né? Cede, mas é o que está rolando. Mas, de qualquer forma, vamos esperar, então. Vou colocar aqui o Emil para plantar aqui os algodões, né? Vamos ver se a gente consegue plantar eles de uma vez. Enquanto isso, vamos torcer aqui para eu conseguir colocar essa tala ali, né? Vamos ver se agora vai, hein? Será que vai dar sorte grande? Vamos ver... Mano, olha o tamanho do negócio. Eita, porra. Mano, está piorando a situação do cara, velho. Caralho, mano. Salva o maluco. O cara está morrendo. Mãe de fome agora. É, mas acho que vai dar boa, tá? Acho que vai dar boa no final das contas. Leva para lá. Mano, leva para a cama, cara. Ou será que deu para colocar a tala? Ah, deu para colocar a tala. Deu boa. Ah, agora vai recuperar. Nice. E bem, galera. Plantei os algodões, só que existe um detalhe. O algodão plantado, ele precisa de cuidado. Enquanto o silvestre, né? Ele não precisa. Ou seja, o cara tem que ficar vindo aqui cuidando do algodão, senão ele não cresce. Isso é um problema, tá? Porque, enfim, eu não tenho tanta mão de obra assim sobrando. Mas uma coisa que eu posso fazer para ter mais mão de obra disponível é colocar a senhora Catarina numa casa. Porque ela está ficando muito pistola, porque eu não estou atendendo os desejos dela. Enfim, ela está com inveja até do quarto dos outros. Está complicado, né? Seja assim, então, não tem problema. A gente vai fazer uma casa para essa galerinha aí. Inclusive, na verdade, todo mundo aqui, tá? Já está com seus desejos atendidos. Tirando aqui que eles estão querendo comida de fogueira, né? E é fácil de fazer. Eu estou com bastante tomate ali. Dá para fazer aqui na fogueira de boa e tal. Mas a casa aqui, para ela, vai ser o mais importante. E fazendo a casa e conseguindo essa comida aí de fogueira, que é bem fácil de fazer. É só literalmente assar os tomates aqui na fogueira. Aí a gente já consegue pegar mais um imigrante, tá? Porque é sempre assim, né? Você tem que atender todas as necessidades de todo mundo para pegar mais um imigrante. Então, vamos fazer uma casa aqui, cara. Também não vai ter timelapse, tá? Porque é exatamente do mesmo jeito das outras. E eu provavelmente vou fazer essa casa aqui, ó. Um pouco mais para trás aqui. Um pouquinho mais isoladinho aqui, tá? Acho que aqui vai ser um bom local para fazer. Bora lá. Pô, está triste que a gente não está fazendo a série do jogo que você curte aqui no canal? Relaxa, que provavelmente eu já devo ter feito ela em live. Eu estou fazendo, mano. Dá uma olhada no canal Lives do Kratos aí na descrição. E, senhores, seguinte, tá? O projeto da casa já está pronto aqui na frente, tá? A arquitetura 1 já desbloqueei também, o que é ótimo. Já dá para a gente fazer aqui já o decoração aqui. Para liberar, enfim, mais alguns objetos de decoração. Que vai, enfim, fazer mais desejos e tudo mais. E o que acontece é o seguinte. O Renato estava querendo fazer uma obra-prima que eu estava até esquecendo dela, tá? E aí eu fiz a mesa de alfaias que estava precisando. E agora liberou que a gente tem que falar com o Renato. Para liberar aí a obra-prima. E falar é uma atitude social. É só conversar com os outros mesmo, tá? Então, vamos conversar com ele aqui. Ixi, não deu certo não, hein? Não, mentira. Deu certo sim. Só que agora ele tem que beber cerveja. Ah, meu Deus do céu. Aí complicou, né, patrão? Onde eu vou arrumar cerveja? Eu não produzo cerveja. Para fazer cerveja eu preciso liberar a cervejaria, mano. Inclusive, a cervejaria libera também o solo para abóboras e trigo, tá? Enfim. Complicou para nós, né? Como é que eu vou liberar essa obra-prima, cara? É, vamos tentar ver se eu consigo liberar a cervejaria aí, tá? É, na verdade a gente pode fazer até agora. Aí a gente já faz ele já. Provavelmente a gente vai usar o trigo para fazer cerveja. Aí eu vou ter que plantar trigo aqui e tal, mas até que dá para a gente plantar. A gente até que está conseguindo bastante comida também, tá? O rendimento está muito bom. E, galera, seguinte. Fiz aqui, então, a casa da Catarina. Já fiz um monte de imóvel para atender os desejos dela. Ela já não está mais pistola. Na verdade, ela já está de boa. Isso eu vi porque você precisa de um certo nível de satisfação mínimo para a galera ficar feliz. Senão eles vão ficar pistolando o tempo inteiro. Agora está com nível de satisfação 2. Eles estavam exigindo pelo menos 1. Então está suave. Dá para ver que todo mundo trabalha bem. E como eu atendi todos os desejos de todo mundo. Inclusive eu estou com um monte de comida cozida prontinha da fogueira. Para ter comida de fogueira e todo mundo ficar felizão com isso. Então dá para ver que o humor de todo mundo está no talo, tá? No final das contas, então, com isso a gente conseguiu atrair mais um imigrante. Acabou de chegar aí, ó. Essa mulherzinha aqui. E, cara, vou lá ver se a gente consegue pegar essa cidadã aí, tá? Vamos perguntar para ela as características e dependendo... Eu estou precisando de mão de obra, tá? Estou precisando bastante. Ih, ela é assassina. Mas isso é bom para mim. Porque eu estou precisando de pessoas para lidar com o combate, tá? Ih, maravilha. Estamos aqui, então, com essa senhora, tá? Ih, o Raimundo está ferido dos braços, mano. Ele zicou o braço ali, hein? Será que a gente consegue botar uma tala lá no nosso queridão lá, mano? Outra coisa seria bom eu pegar essa skill aqui de mestre de tala. Eu peguei várias skills com um monte de gente, tá? Não só a skill não é o ponto de desejo, como eu acabei de observar no último episódio. Mas, além disso, também eu vi que cada skill aqui, artesão, doutor e tal, tem os pontos de skill separados um da outra. Ou seja, você pode ir pegando skill de tudo aí sem problemas, tá? É meio confuso, tá? Esse esquema de skill, eu devo dizer. Porque poderia ser mais prático, mais simples de fazer. Mas, tudo bem, tá? Além disso, também construí mais alguns móveis aqui, algumas casas da galera aqui, pra completar mais alguns desejos no Emil e tal. E deu tudo certo, tá? Inclusive, a galera já tá ganhando mais alguns pontinhos aqui, diga-se de passagem, ok? Pontinho de desejo, né? Mas, agora, temos aqui a senhora Verena, tá? Que, bem, eu imagino que ela vai querer também dormir, pegar uma casa, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui, obviamente, uma cama, né? Pra ela, mas é óbvio que ela vai querer uma casa, né? Dá pra ver que o nível de satisfação dela aqui já não tá lá muito bom, não, né? Inclusive, na verdade, ela tá querendo até um lugar pra guardar arma e um lugar pra guardar armadura na posse dela. Que, bem, não tem como eu fazer isso agora, né? Mas, tem como eu colocar pra ela se apropriar disso daqui. Apesar de que isso aqui é pra roupa, né? Na armadura, então, enfim. Vou ter que construir mais uma casa, em tese. Mas eu não vou construir agora, não, tá? Seis mais um cristal, muito fácil. Eu não tô ganhando muita moeda, né? Tá basicamente uma autarquia aqui. Eu não tô fazendo muito comércio, mano. Eu tô conseguindo tudo por conta própria. Porque não tem nada de valor agregado que compense vender pra me juntar dinheiro, tá? Entre produzir aqui mesmo e comprar, vender as paradas pra comprar outras, até o momento tá sendo melhor eu produzir por aqui mesmo, né? Com certeza. Não tá faltando madeira, não tá faltando pedra, não tá faltando essas coisas, né? Então, tá dando pra ficar 100% aqui focado na produção interna. E, ó, a gente já tem aqui a senhora, né, Verena, que já pode trabalhar com alguma coisa. E o que eu mais estou precisando, tá? Além de agricultores que eu sempre tô precisando, é silvicultor, ok? Porque o silvicultor, eu até tenho dois caras aqui fortes na silvicultura, né? Que é o Renato e o Emil. Só que, o que acontece? Agora que a gente tem as plantas de algodão pra cuidar com o silvicultor também, acabou, mano. Eu tô precisando urgentemente de mais gente pra ficar na silvicultura. Porque a silvicultura não é só colher madeira a mais, é cuidar dos algodões também, tá? Então, a gente vai ter que desenvolver as habilidades dela aqui. E quem sabe pegar a habilidade de cultivar algodão com ela também, tá? Bem, pelo menos essa é a esperança, né? Mas, pelo menos em comida a gente tá... Mano, a gente já tá preparado pro inverno já, tá? Do jeito que tá aqui. Mas a gente deve produzir mais algumas safras de batata ainda e render um pouquinho mais. E vale a pena dizer o que me ajudou muito a conseguir esse tanto de comida aqui, estoca esse tanto de comida pro inverno, foi justamente a quantidade de prateleiras que eu construí nas casas. Ou seja, existe uma função ainda desses móveis que eles ficam exigindo, tá? De fato, aumentou muito o estoque e eu consegui estocar um monte de comida que agora vai sobrar pro inverno. Inclusive, a galera tá plantando até as macieiras aqui, ó. Que eu tinha colocado pra plantar. Eles já adquiriram uma habilidade pra isso já. Muito bom, né? Com isso agora, então, a gente vai começar até mesmo a ter maçã no meio da nossa base. E além de ser bonitinho também, né? Vamos falar a verdade. Olha como é que a aldeiazinha já tá crescendo, mano. Coisa bonita, né? Podia ter como personalizar o telhado, essas coisas, né? Eu acho que é de acordo com a parede, talvez. Não sei. Mas, de qualquer forma, vamos esperar então pra ver o que vai acontecer a partir de agora. Porque o que eu mais preciso de fazer aqui é justamente liberar as pesquisas de cervejaria pra eu fazer o Renato beber uma fuck cervejinha, mano. Geladinha. Pra conseguir fazer a parada rolar. Só que, talvez, eu consiga também fazer um comércio com esses caras e conseguir uma cerveja. Eu não lembro se eles tinham cerveja ou também eu não sei se os produtos deles ficam mudando. Talvez fica, tá? Inclusive, fica sim. É, agora eu tenho 100% de certeza aqui, ó. Tem até algodão aqui vendendo. Só que o algodão deles é caro pra caramba, cara. Se tivesse uma cervejinha, já dava boa, tá? Já dava boa porque eu comprava e bebia lá, mano. Mas eu acho que não tem, não, né? Meu filho, não, não volta, não. Vem aqui, conversa com o cidadão. Não, não tem. Ele cheia da juventude, vocês viram? É, aparentemente tem como a gente viver mais tempo aqui. Inclusive, falando de viver mais tempo, é... Tem um bocado de gente aqui que já tá indo... Ó, a senhora Bergit aqui já tá indo pra morte, tá daqui 22 dias. Não demora muito, não. Então, algo a se considerar, já que ela é minha médica principal e pesquisadora também, né? Importante ver isso daí. E, senhores, acabamos de pesquisar cervejaria. E já dá pra gente fazer um solo aqui, preparar um solo para o trigo, tá? E é o que a gente vai fazer, ok? A gente vai pegar aqui um pedação aqui, ó. Já preparar pra plantar um trigo cabuloso aqui, tá? Inclusive, na verdade, tem até o esquema de padaria no jogo, tá? Ou seja, dá pra fazer pão e cerveja com esse trigo. Eu imagino que vai ser um dos alimentos mais versáteis que a gente vai ter aqui. Provavelmente por enquanto, tá? Então, a gente vai fazer ele de uma vez aqui nesse cantinho. E, mano, aos pouquinhos a fazendinha aqui lá vai crescendo, né? E vai ficando cada vez mais importante pra gente também. E não só isso, a gente agora tem que fazer também um lugar pra fazer a cerveja, né? Que, no caso, a gente precisa de ferro, a gente consegue, tá? A gente tem o Emil que consegue pegar ferro. A gente tem mina de ferro aqui perto. Pedra, que também consegue pegar, tá? No próximo dia a gente vai fazer isso daí. E, além disso também, eu já comecei a fazer a casa da Senhora Verena aqui já, tá? Sobrou um bocado de madeira aqui. Tava bastante madeira. Aí eu... Ah, vamos fazer isso de uma vez, né? Eu vou fazer aqui a caminha da Senhora também. E aqui eu tô colocando umas janelas diferentes, tá? Essas janelas aqui são janelas abertas que eu tava utilizando. Agora tem umas janelas com vidro mesmo e tal. Janela de verdade, né? Mas então vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser. A Catarina já pistolou aqui de novo a pesa. Mano, ela tá muito, muito maluca, velho. Por quê, mano? Porque ela tá com inveja do quarto da Birgit, mano. É inveja, cara. E ela teve que testemunhar uma piada horrível também. É, aí é foda, mano. Porra, inveja, mano. Que bosta, hein? Mas, enfim. Vamos pegar os ferros, vamos pegar as pedras e vamos ver se a gente consegue fazer essa cervejaria agora, tá? E ela foi rapidão, ó. Inclusive, eu tô até com a picareta de pedra ali, né? Já dá até pra fazer as paradas. E outra coisa, deixa eu ver. Dá pra fazer espada de madeira também, hein, galera? Interessantíssimo isso daí, tá? Vou tentar manter em estoque sempre cinco espadas também de madeira, tá bom? Eu imagino que vai ser a melhor coisa que eu posso fazer aqui, já que dá até pra vender. Provavelmente pra um pesco bem bacana, tá? A gente já tá com quase tudo. Mano, eu tô até com machado sobrando, velho. Tô com oito machado ali. Maravilha. Nossa, o cara tá pegando um de ferro. Mano, eu preciso de quanto? Eu preciso de 120 minérios de ferro. Eu tô pegando um minério de ferro por um minério de ferro. Meu Deus do céu. Galera, provavelmente, cara, meu cara não tá conseguindo minerar tanto ferro por causa da ferramenta, tá? Só pode, mano. Eu me nego a ter que minerar 120 minérios de ferro daqui desde que eu dito ali, tá? Não dá, não. Vou minerar pedra aqui primeiro, então. E vamos ver se a pedra vai render só um ou se vai render mais. Porque eu tô com uma picareta de madeira ainda, né? Aí, ó. Pedra tá rendendo dois, tá vendo? Então, talvez eu precise de liberar na parte dos artesões. Parada pra fazer isso aqui, ó. Forja de ferramenta e armadura, né? Que eu já tenho liberado pra pessoa usar. Mas eu precisaria de primeiro desbloquear por aqui, né? No caso seria o quê? Deixa eu ver, maçonaria, decoração, móveis, é... Medicina básica, alquimia, torres, ferreiro, forja, machado de ferro, cara de ferro. É aqui mesmo, ó. Tem lanterna de ferro também, tem algumas coisas de ferro aqui. Mas, cara, demora demais pegar esse ferro, meu querido. Meu Deus do céu. Fazer uma cervejaria é um negócio muito difícil, velho. E o Raimundo acabou de quebrar os braços. Parabéns, viu? Kotoko, mano. Vai lá, bicho. Te salvo o cara, mano. Falhou. Óbvio, né? Óbvio que ela ia falhar. Tá, deixa eu conversar com esse cara aqui. Porque, sinceramente, se eles tiverem ferramenta de ferro vendendo a um preço acessível... Galera, eu acho que agora vai ser a primeira coisa que eu vou realmente comprar. E tem, tá? Pior que tem, mano. Os caras têm a picareta de pedra, mano. Eles têm o que eu preciso, cara. Galera, eu vou comprar, né? Eu vou ter que comprar. Eu vou ser obrigado a comprar isso daí, mano. Pra isso, eu vou ter que vender algumas coisas. Nossa, viu? Ó, dá pra vender os regadores, hein, mano? Regador dá pra vender suave, tá? Aí a gente compra essa picareta e tá tudo certo, né? É, eu acho que vai dar de boa. A colônia não tem 23 moedas pra pagar. Não tem problema. A gente paga com madeira aqui, ó. Suavemente. Maravilha! Agora sim, hein? Vamos ver se esse era o problema, tá? Vamos colocar aqui, então. Cadê a casa do Sr. Emil? Essa aqui, né? Colocar a picareta de ferro lá. Emil, por favor, vai lá equipar a picareta de ferro. Porque agora que a gente vai descobrir se a coisa vai melhorar pro seu lado ou se não, é fudido mesmo, mano. Vai lá. Pega essa picareta de ferro. Muito bom. E vou minerar o ferro aqui pra ver se vai render, tá? Vamos torcer. Pra ser mais rápido e render mais. É, mais rápido não vai ser, não. Quantos ferros? Um. Ah, tá com a picareta de madeira ainda, cara. Pô, mano. Aí não, né? Aí você tá querendo me trollar. Pronto. Agora pegou a picareta de pedra. Na verdade. Era de pedra essa picareta? Não era ferro, não? Deixa eu ver aqui. Provavelmente é pedra, então. Putz, era de pedra, galera. Não que seja ruim, né? De qualquer forma. Ó, brilhante de ferro. É isso mesmo, viu? E outra coisa. Eu acho que ao invés da gente liberar a forja, a primeira coisa que a gente vai ter que liberar é maçonaria. Porque isso aqui vai liberar coisas de pedra pra gente. Machado de pedra. E picareta de pedra. E é isso daí que a gente vai precisar mesmo, tá? Real. Inclusive o Emil aqui, eu vou pegar ele de novo e vou botar ele pra minerar, tá? Ele não tá dormindo nem nada, mas depois ele dorme, mano. Vamos ver se vai render mais. Talvez a de pedra já ajuda, tá? Ele nem completou, mano. Ah, provavelmente vai dar dois. Ao invés da gente fazer 60, 70 e 20 vezes a mineração, a gente vai ter que fazer só 60. Tá tranquilo. Vou botar de chora. Ih, senhores, os malucão estão me atacando de novo. Mas dessa vez tá até tranquilo, tá? Porque, mano, eles vieram literalmente no tapa. Dois caras só. Contra uma porrada de gente do meu lado, né? Tipo, tem muita gente mesmo. A gente tá com muita gente, né? Então fica fácil aqui. Enfim. Vamos lá lutar, então. Por favor, acabe com esses caras. E é isso. Agora, mano, eu já vou matar eles de uma vez, tá? Porque da outra vez eu não matei, não. Os malucão voltou pra cá e se curou, tá? Então, mano, quem vier me atacar vai de vala. Simples assim. Essa vai ser a regra a partir de agora. Perfeito. Acabamos aqui também a casa da senhora aqui, né? A verena. E essa aqui ficou um pouquinho ferida, mas até que tá de boa, né? Feridas sangrentas. Dá até pra aumentar o número de rações... É, de... Rações alimentares é foda, né? E rações de alimento. Alimentares aqui. Pra nossa... Pros nossos colonos, tá? E outra coisa. Já tá pronto aqui o esquema do trigo. Mas a gente ainda não tá plantando porque é inverno, né? Bem no inverno que vem essa bodega, né? Aí complica. E o miner de ferro, galera. Eu vou precisar de muito estoque de miner de ferro, tá? Mas, tipo assim, muito mesmo, cara. Porque, infelizmente, é... Só cabe 10 ali. E eu preciso de 120. 120, 120 miner... Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa. Então, eu vou precisar aqui de pelo menos, ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Se eu construísse aí tudo, eu consigo ter miner de ferro o suficiente, tá? Aí eu consigo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou espalhar um pouquinho aqui. Colocar uns ali. Colocar outros lá de cá. Perfeito. Colocar um monte de bagulho de miner de ferro aqui em volta da... Em volta da oficina, tá? Cara, essa oficina aí vai virar uma siderúrgica. Agora, velho. Porque não tem outro jeito, tá? E, realmente, a picareta de pedra foi o suficiente pra conseguir melhorar muito a produção, tá? Mas, velho, mesmo assim, ainda vai demorar. Pegar tudo que a gente precisa. Ó, a Catarina tá inconsciente ali, mano. Alguém vai lá salvar ela, pelo amor de Deus. Olha aí, mundo. Salve ela. Muito obrigado, meu querido. E ela não tá mais sangrando, não, né? Não tá, não. Tá descansando de boa. Ela já tá bem, já, né? Já, já tá assim. Perfeito. Inclusive, as plantinhas aqui de algodão, elas continuam crescendo mesmo durante o inverno, tá? Elas crescem em qualquer época, aparentemente. O que é ótimo. E as ovelhas eu ainda não cuidei delas, não, tá? Na verdade, é tanta coisa pra fazer aqui, mano. E as coisas demoram pra acontecer que, enfim... Nem sobrou tempo ainda pra gente explorar aquela pecuária delas aqui. Mas comida já não é problema mais, não, tá? Isso é coisa do passado. E, senhores, é o seguinte, tá? Estamos aqui, então, depois de... É, fiz mais alguns desejos aqui só, tá? Mas, principalmente aqui, o meu principal problema tá sendo conseguir o ferro pra fazer cervejaria. Eu até fiz uns estoques de ferro aqui. Peguei 54 ferros já e tal. Mas, a gente agora vai fazer uma jogada aqui, tá? Um pouco, talvez, arriscada. Que é tentar atacar uma vila, tá? É... Na verdade, por que eu cheguei na conclusão de atacar uma vila? Porque eu preciso de recursos. Precisamos de ferramenta, tá? E não só isso. Eu preciso de recursos básicos que eu não consigo comprar. Porque a gente não tem coisa de valor pra vender, né? Na verdade, de vez em quando eu tenho. Tipo, regador que a gente conseguiu vender ali e tudo mais. Só que, outra coisa que eu também preciso pra fazer a gente conseguir, né? Estocar mais coisa aqui. É cofre. Só que, pra fazer cofre, eu preciso de usar miner de ferro. Eu tô custando a conseguir. E o que é que a gente vai atacar aqui? Acabou de começar a primavera, inclusive. Comida não faltou hora nenhuma durante o inverno, tá? A gente tava bem mesmo. Mas a gente vai colocar no modo de ataque todo mundo aqui, tá? Modo de combate. E a gente vai trazer todo mundo pra cá. Pra gente invadir esse cara aqui, tá? Que é aquela tribo ali do norte ali. Que elas estavam me atacando o tempo inteiro. Com certeza, é os que mais me atacaram até hoje, tá? Então, bora lá ver o que a gente consegue fazer. Se eu conseguir atrair eles de um por um, tá? Como eu tenho aqui, a superioridade numérica é seis pessoas contra... Na verdade, eles também têm seis, né? Mas se eu derrubar um por um ali, já tá ótimo. Ok? Eu já consigo fazer uma boa ideia aqui. Ó, a gente vai atrair eles pra cá. Continua, continua, continua. Isso. Agora foca num. Focou num, derrubou. Foca no outro. Focou num, derrubou. Foca no outro. Sempre assim. Eles ficam atacando todo mundo que eles tão vendo. Então, a gente tem vantagem. E nem todo mundo veio pra cima. Ou seja, consegui pegar a galera dispersa. Maravilha. Eu tô vendo também que eles não tão usando muita arma nem nada. Então, tá ótimo. E outra coisa também que eles vão upar aqui como soldado, tá? Eu realmente quero ver se atacar uma aldeia vai acelerar o processo, tá? Por isso que eu tô fazendo essa atitude absurda aqui. Porque ganhar dinheiro de forma honesta tá complicado, tá? Então, bora ver se a gente consegue saquer os caras. Ó, já consegui derrubar todo mundo, cara. Só falta um aqui. Quase ninguém ficou ferido aqui. O Renatinho ficou um pouquinho ferido, mas tá bem de boas ainda. Agora a gente vai matar... Ó, dá pra remover equipamento? Uh, calma aí. Mata. Mata, mata, mata. Ó, esse aqui eu consegui remover o equipamento dele, tá? Aparentemente, né? Enfim, vamos matar todos esses caras. Quero ver se eu consigo eliminar eles. Dá pra destruir aqui as casas também, tá? Mas primeiro eu vou matar todos os integrantes da vila aqui. Mano, que absurdo isso aqui, viu? Que absurdo isso daqui. E o último está sendo morto. Prontinho. Consegui matar todos os caras que estavam nessa tribo, tá? Agora a gente vai começar a destruir as paradas. Inclusive, eu também tenho essas gaiolas, cara. Eu não sei se eles prendem, sequestram os meus caras ou coisa do tipo assim. Mas isso talvez role, né? Além disso também, eu já vou pegar a Birgit aqui no meio do combate aqui. E vou tentar consertar o senhor Renato. Vai lá, meu filho. Arruma esse cara, pelo amor de Deus. Vamos destruir agora tudo aqui. Eita, nós... O carinha voltou ali. Birgit, vem aqui, mano. Ajuda esse cara aqui que ele tá passando mal. É, mas agora vai ser de boa, viu? Eles tão saindo assim, mas eu acho que vai dar pra destruir tudo aqui. Bem, vamos ver, né? Vamos ver se eu vou conseguir derrubar tudo aqui. E galera, enquanto eu tô aqui atacando, tá saindo muito, cara, tá? Tipo, tá saindo toda hora alguém aqui. Eu não sei se é porque eu matei e o jogo fica respawnando eles. Ou se é porque eu tô atacando mesmo, né? E aí a galera vai ficando pistola e vai, enfim, né? Spawnando os carinhas aí. Eles vão saindo do cafofo deles, né? Mas não tá me parecendo que dá nada, tá? De vantagem em atacar esses caras. Pelo menos não tá parecendo que me deu nada mesmo, tá? Não deu comida, não deu nada. Talvez se eu destruir tudo aqui até dar alguma coisa, né? Sei lá. Vou tentar destruir tudo aqui. Esses caras que estão desmaiados, a Birgit e o Renato, eles não estão sangrando nem nada. Eles não vão morrer, tá? Bem, por enquanto, pelo menos, tá? Mas tem uns caras aqui que estão com... Ah, tem um cara que tá com ferimento ali, sangrando. Mas de resto tá todo mundo tranquilo. É, o Emil acabou de cair ali, mano. Dá um jeito de tratar ele, tá? Primeiro eu vou tentar... Opa, o Gudan e Miner de Ferro nem fudendo, tá? Nem fudendo. Eu não vou dar Miner de Ferro pra ninguém, cara. É, agora já tá vindo muita gente, viu, galerinha? Acho que eu vou vazar daqui, tá? Vou vazar daqui mesmo. Não vou ficar aqui, não. Deu pra destruir metade da vila e não ganhei nada, cara. Tipo, qual é o incentivo, então, pra você atacar esses caras? Se é que tem, né? Talvez nem compense, na verdade. Metade da vila dos caras foi pro saco, apesar de tudo. Pra eles verem com o que eles estão mexendo, tá? De resto, é só a gente voltar agora e tratar esses carinhas aqui que tá tudo suave, tá? E, ó, Raimundo tem uma inspiração de obra-prima. Cara, o foda é que o outro cara também tinha, só que precisava de cerveja, né? E eu não tinha pra entregar. Mas, enfim, galera, eu vou encerrar a gente por aqui. Próximo episódio, o que a gente vai fazer, cara? Eu vou tentar analisar aqui qualquer opção que eu tenha pra acelerar o processo aqui, tá? Porque o meu principal problema aqui tá sendo justamente conseguir Miner de Ferro, tá? Agora que a gente chegou nesse entrave que eu preciso de cerveja e essas coisas que exigem Miner de Ferro e é muito lento pegar Miner de Ferro, acaba sendo problemático, né? Não só isso, mas a Birch também tá quase indo dessa pra melhor, tá? Tem 14 dias de vida. Então, tipo, em algum momento vai dar merda, tá? E, olha, a galerinha tá meio, né, desmaiada aqui, talvez. Deixa eu ver, a Verena tá... Ah, não, a Verena tá... Ela já tá a pé já, né? Os dois estão de boa. Tirado o modo de combate. E, meu Deus do céu, tá todo mundo desmaiado aqui, porra. Tem gente com ferida sangrenta aqui também, né? É, eu vou ter que dar um jeito de dar uma atadura neles ali. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar este vídeo por aqui, tá? Próximo episódio a gente continua, então, a nossa querida Lebuta aqui, tá? É, tentando justamente melhorar essa questão do progresso que tá lindo pra caramba. Mas, enfim... E Emil morreu? Cadê? Nossa, o Emil morreu, cara! Puts! Mas não deve demorar muito pra chegar outro imigrante, não, né? 33 segundos, na verdade. É, vai ter que ser o esquema, né? Caramba, ele morreu de quê? Sangramento? Dá pra ver? Será? Deixa eu ver aqui. É, não dá nem pra ver, né? Do que que ele morreu. Provavelmente foi sangramento. Nossa! O outro eu ainda consegui salvar. Caramba, velho. Mas, enfim, é isso. Tamo junto, vai. Até a próxima! Fui!